Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo, Ele é um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu Te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão nos relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, a único lei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu Te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir o Teu nome. Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu Te adorarei. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh